Salve galera, aqui quem fala é o Daru Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo pra falar sobre Mulegends Certo galera? Ontem teve um evento aí da WebZen Um evento chamado G-Star Que é uma feira de games coreana, né? É uma das maiores feiras de games aí da Ásia E lá eles passaram algumas notícias sobre Mulegends, certo? E também tem algumas notícias na página do Facebook deles, certo? Então o que eles passaram de notícias lá É que eles precisam de um tempo, certo? Pra poder fazer o próximo Closed Beta Global, ok? Então o próximo Closed Beta Global está previsto para o começo de 2017 Eles não quiseram passar uma data E a resposta foi que a data eles não vão passar Porque eles precisam de um tempo Sem que ninguém acesse o jogo Pra que eles possam fazer aí As mudanças necessárias Pra trazer pra nós aqui no Ocidente Um bom e um ótimo Closed Beta, ok? E a boa notícia, né? Apesar dessa aí ser triste Que a gente quer jogar o game o quanto antes Eu tô muito tempo aí Na vontade de jogar o Mule 2, né? Que é o Mulegends, né? Então eles não colocaram o Mule 2 Colocaram o nome de Mulegends E infelizmente a gente tem que esperar aí Até o começo de 2017, certo? Não tem uma data específica Provavelmente aí no primeiro trimestre De janeiro a março, certo? E a versão Open talvez aí No segundo semestre de 2017 Mas nada confirmado Sem datas por enquanto O Closed Beta 3, né? O nosso será o 2 O Closed Beta 3 coreano Vai ser agora em dezembro Então a gente pode pegar algumas coisas Pelo Beta coreano Infelizmente eu não tenho nenhuma conta Pra poder acessar lá Eu gostaria de jogar o Beta coreano Pra ver o que tem de novo aí No evento aí da JSTAR 2016 Eles apresentaram um novo trailer, tá? E nesse novo trailer Tem um curto Um curto espaço ali de tempo Onde a gente pode ver a Infasizer, né? Que é o novo personagem lá Quem jogou o Closed Beta Podia ver ele na tela de seleção de personagens Mas não podíamos Nem ver um preview de skill E nem ver um gameplay desse personagem, tá? E o que a gente sabe desse personagem É que ele consegue manipular materiais E ele usa o poder da mente Então ele pode controlar os inimigos E fazer eles trabalharem ao seu lado É um personagem bem peculiar Bem diferente No meu entender Ele vai ficar parecido na linha Ele vai ficar na linha da Summoner Quem jogou Moon 1 conhece a Summoner Talvez esse personagem Ele tenha mais a ver com a Summoner E cada personagem do Moon Line Praticamente ele engloba Alguns personagens nele, né? Dá pra gente perceber que O War Mage, né? Que é esse que eu tava jogando aqui na gameplay Deixa eu colocar o play deles lá Esse aqui é o que eles lançaram aqui, ó É um trailer oficial Vou deixar o link pra vocês Do trailer oficial aí Do Moon Legend na JSTAR 2016 Aí o que que eles passaram Para o público, né? Que não conhece o game ainda A JSTAR é uma maneira Dos caras mostrarem o jogo pra geral, certo? O Closed Battle foi Um evento Apesar de ser global Ele é mais focado para os fãs Então na JSTAR eles mostram Um trailer Pra investidores E pra galera Que vai Apostar aí no novo game Então Por exemplo As ações começam a subir Porque vai sair um jogo novo É um jogo que já tem Um público legal Eles já tem uma comunidade grande Trazida aí do Moon Que provavelmente Vai jogar o Moon Legend Certo? E aí Eles colocaram as classes, ok? Eles já vão abrir aí Com o Dark Lord Que é o personagem principal do game, né? Tipo É um personagem tipo Overpower, né? Que a gente chama assim No Moon Então O Dark Lord É um personagem icônico, né? Então lógico Vou colocar o cara na frente É E Nesses trailers aí Eles estão passando A ideia Para um público Que não é 100% O público que joga São novos jogadores E imprensa Certo? Imprensa, investidores E tudo mais Aí temos o Blader, galera Como eu estava dizendo O foco dos personagens Ele Dá a entender Que ele pode trabalhar De duas maneiras O Blader Ele está parecendo Que ele vai englobar O Rage Fighter nele Por quê? Existem algumas screenshots Que foram vazadas antes Pode ser que isso não venha acontecer Mas que ele usava Luvas Não usava só espadas Assim como o Rage Fighter faz O Rage Fighter no Moon Online 1 Ele usa luvas, né? Aí nós temos aí A Elf, né? Que é o Agility Elf Certo? Que aí No Moon Legend Ela vem com o nome de Whisper Certo? O War Mage Ele é um personagem Que ele mistura, né? O O Knight Com habilidades mágicas Ele é praticamente O Magic Gladiator Certo? E o Blader No meu entender Ele vai juntar Tanto o O Knight Como O Rage Fighter E o O War Mage Ele junta O O Magic Gladiator Mais o Wizard Porque a gente não tem A classe Wizard No jogo, certo? Então ele vai mesclar Ele vai pegar dois personagens E colocar em um só Vocês entenderam O esquema? Então É E é por isso Que a gente tem que ficar esperto Deixa eu ver Qual que é o personagem Que é esse aí Eu não vi Pulou Eu não Não acompanhei Tá Ainda é o War Mage Prestem atenção Quando a gente começar A Enfasizer E ela vai É Usar Elementos De Metálicos, né? E E poder da mente Quer ver? Eu acho que já passou, mano Já passou? Aqui eles estão mostrando Os PVE Mapas Isso daqui A gente Quem jogou Closed Beta Tá ligado nisso daqui Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui, ó É Essa A personagem Que a gente tá falando Que é a personagem nova E a É a ênfase maior Aqui do Do jogo Se liga, ó Ó Tá vendo, ó Aqui a gente pode ver O raio de skill dela, tá? Aqui são materiais Metálicos, ó Subindo, ó Como se fosse Facas, ó Ó Ó Ela manipulando Tá vendo, ó São facas Espadas Aqui ela tá numa habilidade Corpo a corpo Essa skill aqui Ela é a mesma Ela é a mesma Ou ela é parecida Com a da Whisper Deixa eu dar uma olhada, ó Ó Ó lá Ó, ela puxa um altar E aí vem tipo uma Como se fosse uma deusa, né? Ó Explodindo Em cima dos personagens É similar a uma Que a gente conhece Deixa eu ver Não, aqui eles estão Misturando vários personagens Aqui é o Blader Peraí, peraí Tem coisa errada Peraí Vamos voltar Aqui é Análise aqui Beleza A Infasizer é pouco O que a gente tem Opa Ó, ela deu Ela marcou uma área ali, ó E deu uma skill, ó Ó Sumiu com o personagem, velho Olha isso Agora ele apareceu, ó Ó Ela vai usar uma skill ali Ele some, ó Ah, tá Quer ver, ó Ele vai aparecer Vai dar Ó Ele é isso aqui, ó Preste atenção, ó Ó Saiu Tá vendo? Agora vamos entender Um pouquinho das skills dela aqui, cara É pouco É pouco tempo que eles mostraram Esse personagem Tá Então isso Aqui é a área onde ela clicou Certo Bateu aleatoriamente Aqui ela já usou skill Aqui começam a subir facas Ela marca uma área, ó Certo E a gente não tem aqui no gameplay As barras, né De Com desenho das skills Mas, ó Ela marca uma área E aquela área Começa a subir É Elementos metálicos E facas Na descrição dela No jogo Diz que ela usa o poder da mente E ela consegue manipular os materiais Ao seu redor, né E aquela skill que eu falei pra vocês aí Que ela usa, ó Anula o inimigo por um tempo Aqui já não é mais ela, galera Então eu confundi aqui Aqui é o Asper Aqui é o War Mage Aqui é o Blader Opa, opa, opa Tem uma skill ali que Não é de nenhum personagem que a gente jogou no Closed Beta Possivelmente é o Impassizer Vamos por aqui Eu dou uma pausa bem na hora que tiver que Passar lá, vamos ver Aqui Ela bate no chão Faz uma esfera em torno dela A esfera some e ela Joga todos os inimigos para os lados Opa, o que aconteceu com eles Subiu Agora Uma nova área em torno dela Isso, homem Quero ver, mas Vamos deixar rolar Pra ver essa skill Ó lá Depois dessa daí Aqui, ó Não, não é essa Depois dessa Essa aí, ó Ó lá Essas skill a gente não tinha visto não E essa aqui também, ó É dela, ó É da Impassizer Ó Essa aqui, ó Bom, galera Se eu tiver errado Me corrija aí Porque eu não joguei com todas essas classes Mas No Closed Beta Deu pra ver vários personagens Usando várias skills E nenhum personagem do Closed Beta Usou essa aqui, ó E dá pra perceber que é a Impassizer Olha a Impassizer aqui, galera Que louco, ó E aí eles postaram mais coisas também Sobre novos eventos, né Aqui é um evento que a gente já conhece É o PVMap aí Chamado É um evento chamado Endless Tower Você tem que matar uma quantidade de monstros Pra poder passar o level desse elevador Cada vez que você destrói os monstros daquele level Ele passa de elevador Muda de nível Aí eles mostraram o evento lá das gemas E dos goblins, né Que são um evento que você pega gema e ouro Então eles estão disponíveis diariamente E você pode acessar uma vez por dia Pelo menos no Closed Beta, né Agora aqui nós temos o Blood Castle Que é um evento muito bacana Você pode fazer ele três vezes Quanto mais rápido você terminar Mais itens você ganha Certo? E a dificuldade dele não é elevada Não é baixa, tá? Então uma parte full E com pessoas de... Com grande CP Pra poder fazer esse evento aí De boa Quem não viu o Closed Beta Esse é o... Esse Blood Castle aí Eu também fiz um vídeo Só do Blood Castle Pra mostrar pra vocês Esse é o Tempo of Illusion Só que aí eles chamam de Labirinto Então você entra num labirinto Pra poder... É... E você enfrenta inimigos fortíssimos, galera É muita treta Enfrentar o Boss aí desse... Desse evento Eu consegui fazer uma vez Com uma parte extremamente forte É um evento muito louco Esse é um PvP Um mapa de PvP Do jogo Que é muito legal Ele também tem um evento Chamado Arena Que é muito bacana Ele não... Você não enfrenta um player Ao vivo, né? Mas você enfrenta uns personagens Cadastrados no banco de dados São personagens do Mu mesmo Tipo... Alguém pode enfrentar O teu personagem lá, né? Achei muito da hora isso, cara E aí já tem um PvP aí Mais nervoso Com até 10 players aí Muito louco, velho Mais evento aí de PvP Demonstração de evento de PvP Nossa, as asas muito loucas Com o Tier 3, velho Olha que louco, mano Os caras tão caprichando mesmo Nas asas aí do mulher, gente, velho E eu achei legal que você... Você não fica preso Tem um desenho específico de uma asa Para cada classe Aí você pode escolher o layout da asa, mano Que mais se adequa a você Achei muito bom isso Nossa, que evento muito louco, velho Tem mapas novos aí Que a gente não experimentou No Closed Beta 1, né? Aí, ó Esse mapa não chegamos a ver Que muito louco, velho E aí, o que a gente ficou curioso também Para ver seria o mapa de Nória E o mapa de Lourencia, galera Knight League Tipo, aquele barco que te leva Entre os continentes Dá para ver ele passando Por um portal ali, né? Ó, o evento de Goblin O mapa de Goblin, ó Olha que louco, mano Temos aí um dragão muito louco E o pau quebrando em cima, velho Skknight chegando Cara, voando Então, eles mostraram novos mapas Que a gente não teve acesso No Closed Battle Uma pequena parcela aí Da Infasizer Que é um novo personagem Que muito louco, velho Quem quiser ver esse vídeo, galera Eu vou deixar o link aí Na descrição, tá? É, infelizmente Eu não pude Olha lá, mais um evento, ó Quer dizer, é o mesmo, né? Mas aí, chegou no Boss Aqui tem uns eventos Tipo, tipo, de quebra-cabeça Que é esse evento Onde eles estão, né? Provavelmente é esse Knight League Que eles estão falando lá Mas eu não deu pra entender Mas eu não deu pra entender Muita coisa Porque, infelizmente A gente não tem material Em inglês ainda Pra gente explorar Ah, e tem umas áreas ali, ó Dominadas pela bandeira Do Skknight Eu não sei se isso aí vai ser Acho que é de guild, hein, galera? O que tá rolando ali É uma treta Entre guilds E tem áreas Que você domina Nossa, tipo Icarus, velho Se liga Que louco, mano Aí nós podemos ver mapas aí Onde vai haver um PVP E umas treta entre guilds Criação de itens Olha lá Tinha um dinheiro roxo de guild Que a gente não tinha acesso Nossa, enfeitando o dragão Que louco Olha o set de Halloween ali Nossa, mano Muito louco Tem muito conteúdo por vir, galera Podemos esperar aí Coisas boas aí E é um jogo que vai ter Uma vida longa aí Porque tem muito conteúdo Pra gente explorar ali Aqui eles estão focando nos boss, ó Mostrando os boss Que muito louco, galera Temos aí A apresentação aí Do Mulegen de Na G-Stars 2016, mano Podemos aguardar aí O game aí Para o início de 2017, meu Caraca Que louco, meu Muito bom mesmo, mano Então, eu espero que vocês Tenham gostado, galera Não esquece de deixar Aquele likezão pra nós Favorito Compartilhem Se inscrevam no canal Que não é inscrito E se você jogou Ou vai jogar O Closed Battle Eu peço pra que vocês aí Me acompanhem Porque nós vamos montar Uma guild Que é a guild dragão Eu espero que vocês Que queiram jogar aí Com a galera BR no game E quer ter uma guild aí Zica dos pântanos Porque nós vamos chegar Pra arrebentar, galera Vamos fazer uma guild Forte aí no Mulegen Então se você quiser Se inscrever aí Na guild do Mulegen Me avisem Meu facebook aí É facebook.com.br Blog do Daru Entrem lá Certo É... Dá um curtir na página Me mandem uma mensagem privada Fala Daru, eu quero participar aí Da sua guild Como é que eu faço Como é que eu vou fazer parte aí Da guild de vocês aí No Mulegen Nós vamos se organizar Pra fazer uma guild Fera, galera Participar do Closed Beta 2 E partir com tudo aí Quando tiver no Open É nóis Muito obrigado a todos aí Que assistem aos vídeos aí E querem notícias aí Do Mulegen Então se você já está inscrito No Mulegen Participou do Closed Beta Você já Automaticamente Já está participando Do próximo Closed Beta Beleza? Não vai precisar cadastrar Não vai precisar de quem Não vai precisar de nada E quem não conseguiu Quem não se cadastrou Não conseguiu jogar A primeira parte do Beta Por favor Entrem lá na página Do Mulegen Oficial E façam o pré-registro Beleza, galera? Bom Eu tenho jogado Outro jogo de Action RPG Por enquanto Enquanto não chega O Diablo 3 Quer dizer Enquanto não chega O Mulegen Eu estou jogando O Diablo 3 Ó, confundi tudo aí Mas É Eu espero que vocês gostem aí E acompanhem aí Os conteúdos próximos Que nós vamos trazer aí Pra vocês Sobre Mulegen De jogos de Action Na RPG Então Eu estou pensando Em trazer patch of work Que saiu pro canal também E muito obrigado A todos aí Valeu É nóis Fui